Fala galera do YouTube, quem fala é o Matheus E hoje estamos jogando aqui o Red Dead Redemption para Xbox One É aquele negócio lá da reta compatibilidade E como nós sabemos né pessoal, vai sair o 2 agora em... Daqui ao ano né, no setembro A gente tá no fim de outubro Inclusive ele perguntando, daqui a pouco vai sair o especial de Halloween do Minecraft Será que eu não posso aceitar ó Aqui ó Vambora pessoal, vambora Antes que ele pude lá Vixi Procurar Vamos lá meu irmão, vamos lá Vamos lá cavalinho, anda ali, anda ali meu irmão, anda ali Sai da frente Na frente tem gente Jolla Springs Há muito tempo atrás pessoal, fiz um vídeo dado aí, sei lá, do One Dead Nightmare para... PS3 Só para ver se... E essa é a segunda vez que eu faço um vídeo de Red Dead no meu canal Que ela lava pelo Pantano Aquela lá pelo Pantano Não teve quase nada muito difícil, ficou mó longo E aí faz quase um ano pessoal, meu canal tem quase um ano de existência Aliás diz, acho que eu vou fazer um especial de um ano, né? Aliás diz, eu acho que eu vou fazer um especial de um ano aí E diz, isso é hoje que o governo que tem no final desse jogo No final eu tô me referindo ao mapa do final verdadeiro dele, eu já sei, não vou dar spoiler dele, porque tem gente que é escrita no meu canal e não jogou esse jogo aí. É a primeira vez que eu tô dirigindo esse negócio aqui de medo, porque ela tá agora não vendo uma vez, eu já indico que tipo Pérez. Meu irmão, o que deve ter que plantar esse jogo aqui? Deve ser meio da hora. Eu tô jogando no mapa. Eu vou chamar meu amiguinho aqui, né? Ele é espalmando do nada, não respondeu. Adeus, cabalou, tio. Eu tô jogando já eu tô. Eu tô jogando já eu tô. Então eu vou lançar o especial de Halloween do Minecraft antecipado né, que eu não vou ter fácil tempo livre, disponível. Ali é o México tá pra pessoal, aquela área lá no... você só consegue explorar lá, no modo história, lá pra frente do jogo. Chegamos ao fim pessoal, então esse foi o seu joinha, até a próxima, falou!